Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Na buceta dela é pau O Felipe tá na moda e as novinhas gostam Na buceta dela é pau Na buceta dela é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau Ela quer fuder Felipe É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau, 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 é pau